O que é o IT? O IT é um meio de pagamento, ele é uma plataforma para você fazer pagamentos, receber dinheiro, para você fazer transferências de dinheiro e ele tem o seu cartão de crédito. O IT é o filhinho, vamos pôr, é o filhinho mais novo do Itaú, vamos pôr dessa forma, um dos filhos do Itaú, é aquele filho que o Itaú está ali mantendo para competir com outros aí, tá ok. O IT, o Itaú coloca muito na propaganda dele, se você entrar it.itau, vai aparecer para você banco digital com cartão sem anuidade, um cartão de crédito simples e seguro, para você ter controle e conquistar mais. Aí você clica em quero conhecer, você baixa o aplicativo, se cadastra, essa coisa toda e você em muitos casos recebe seu cartão. O IT é um banco, o IT é uma plataforma para pagamentos recebimentos. Ele é do Itaú, o Itaú está colocando ele como se ele fosse um banco, a propaganda toda é como se fosse um banco. Mas é uma plataforma para você pagar e para você receber e que te oferece cashback, te oferece formas ali que vai avantajar, vai colocar ele ali se igualitando, vamos pôr assim, com o PicPay, com o Mercado Pago, com o RecargaPay e com outras carteiras digitais. Em boa parte de outros sites, sem ser no próprio IT, já diz, o IT é uma plataforma para recebimento e pagamento de contas. Então, ele tem a opção igual a alguns outros, outras plataformas assim, tem no caso, que no caso faz o dinheiro render mais com a poupança, aquela coisa bonitinha e tal, mas a realidade é que é um meio de pagamento, até então não é um banco. O Itaú coloca como se fosse um banco digital, lindo essa expressão, mas se você for ver em outros lugares, está como plataforma de pagamento, recebimento, essa parte toda assim, e que no caso vem para competir com o PicPay, com o Mercado Pago, com outras carteiras digitais que existem, correto aí para vocês? Bom, fica aí para vocês o que é o IT, tá? Então, um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e fui! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações.